É por aqui que várias famílias lagunenses participam dos programas sociais de incentivo cultural, bem-estar e de desenvolvimento de atividades em diversas áreas. A Fundação Irmã Vera de Laguna é uma entidade sem fins lucrativos e foi criada em 1993. Desta vez, foi aqui a entrega de mais uma etapa da campanha Inverno Solidário da Unisul TV. Todos os donativos e entregues vão passar por uma triagem e depois serão destinados às famílias que precisam de ajuda. De segunda-feira, a roupa vai estar à disposição na Fundação. E a maneira das pessoas chegarem aqui para saber exatamente o que é que tem e de que forma vão poder pegar essa roupa é entrando em contato com as nossas redes sociais, através dos nossos telefones. E o grande diferencial da campanha 2020 é que além da arrecadação de roupas, a campanha também promove a arrecadação de alimentos. Mais uma alternativa para ajudar quem precisa, principalmente nesta época do ano, que além de enfrentar o frio, também temos a crise da pandemia do novo coronavírus. Para contribuir com a campanha é muito fácil. Faça a sua doação. As doações podem ser entregues na Sergal, no bairro Andrino, ou nos postos de atendimento da Sergal, do bairro São Martinho e do Balneário Camacho. No Supermoniari, recupera autocaminhões, que ficam no bairro Maitá de Cima. Farmácia Santa Luzia, De Pieri Motos, Elisabeth Seguros, Beneficiar, AGM Móveis, Arte Concretos, Agroassul Pet Shop e na emissora, na Unisul TV. Mais informações? Entre em contato com a gente pelo telefone DDD 48 3621 3434.